Esta semana, a essência está nos vinhos verdes. A Quinta da Aveleda está a sinalar 150 anos, uma data significativa que contribui para pontes de diálogo entre passado e futuro. Reunimos duas gerações da família Guedes e percepcionamos o que estará para chegar. O Esporão juntou Ponte de Lima ao Alentejo e ao Douro. Na Quinta do Amial, a viticultura continuará a ser cuidadosa, o enoturismo será mais abrangente e a Casta Loureiro permanecerá estrela principal. A essência. Vinho, gastronomia, enoturismo pela Revista de Vinhos. Este fim de semana na RTP3, com repetições na RTP Internacional.